Olá Lelinha, você sabia que tem muita gente que quando perde os seus elementos dentários permanece longo período com próteses fixas? Elas são desconfortáveis, não são boas para mastigar. Com os implantes dentários, obviamente, tudo isso muda. Observe essas imagens. Imagina a perda dentária do indivíduo. Nós colocamos alguns implantes, uns componentes protéticos e logo em seguida os dentes são instalados. São fixos e unitários. Isso é um procedimento rápido, baixa invasividade, com bom custo-benefício e claro, é hoje o que eu tenho de melhor para oferecer uma perda dentário. Para você, para a vovó, para o pai, para o vizinho, enfim, para as pessoas que precisam de uma excelente dentição, ok? Tá aí a dica, Lelinha. Um beijo!